Eu tenho informação ao vivo agora com a Nájula Fernandes, ela está na sede do Poder Judiciário Estadual, Tribunal de Justiça, para uma iniciativa importante que está acontecendo lá, o uso de inteligência artificial para medir o nível de estresse de magistrados, juízes, desembargadores e servidores do Poder Judiciário de uma forma geral e encaminhar tratamento para atenção à saúde mental dessas pessoas. Eu vou ao vivo saber os detalhes que certamente isso vai chamar a atenção de outras instituições onde pessoas profissionais são submetidas à situação de risco e, consequentemente, de estresse. Como é que isso vai funcionar? Como é que a tecnologia vai auxiliar nesses levantamentos? Boa tarde, Nájula. Boa tarde, Tiago. A você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Trata-se de uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado e a Universidade Estadual do Piauí. Na verdade, Tiago, essa plataforma, esse aplicativo, ele veio justamente, como você bem destacou, medir o nível de estresse desses funcionários. A gente sabe que, infelizmente, é cada vez mais comum o estresse nos ambientes de trabalho e esse estresse, ele pode, inclusive, desencadear diversos outros problemas de saúde. E é exatamente o que esse aplicativo pretende fazer, é evitar uma situação mais grave no que diz respeito à saúde dos servidores, dos colaboradores dessa instituição. Eu vou conversar agora com o professor Vinícius Oliveira, ele que é coordenador do projeto, inclusive já já participa da solenidade que já está acontecendo aqui no auditório ao lado, que é a assinatura do termo de execução para esse projeto entre o TJ e a UESP. Coordenador, muito bom dia para o senhor, boa tarde. Enfim, a assinatura acontece hoje. A partir de quando esse aplicativo já vai ser, já vai poder ser utilizado pelos servidores? Bem, primeiro agradecer a presença de vocês aqui. É muito importante à sociedade piauiense tomar conhecimento daquilo que está sendo feito. Como já foi dito, a saúde mental é uma questão que está em ampla discussão na nossa sociedade. É um problema da modernidade. E nós fomos procurados pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, desembargador Ila Almeida, no sentido de fazer uma parceria, desenvolver estratégias entre a Universidade Estadual e esse tribunal. A princípio, nós vamos começar a trabalhar a partir do dia 30 de janeiro. Então, estamos num processo de planejamento que já vem acontecendo há algum tempo. E a ideia é que nós devamos envolver professores e alunos numa perspectiva em que a gente vai começar, e aí sim, de repente, criar um case de sucesso que possa ser aplicado em outros órgãos. Será, de fato, um aplicativo onde no celular essas pessoas vão poder utilizar. Mas de que forma? Ele vai medir o nível de estresse? O que ele vai proporcionar para esse servidor? Bem, nós temos duas atividades práticas que vão ser feitas. Nós vamos ver atividades presenciais que vão acontecer na sede do Tribunal de Justiça, às terças e quintas-feiras. Alunos e professores dos cursos de medicina, fisioterapia, psicologia e enfermagem vão estar trabalhando de maneira presencial, utilizando práticas integrativas e complementares, utilizando metodologias ativas. E, paralelo a isso, está sendo desenvolvido por um grupo de desenvolvedores um aplicativo em que nós vamos medir variação de humor, nível de estresse. Nós vamos utilizar chatbots que vão buscar informações de magistrados e de servidores. E essas respostas vão dar para a gente o que a gente chama, na área de saúde, de clusterização. Nós vamos ter indivíduos que vão ser classificados em necessidade de baixa atenção, média ou alta atenção. E, para cada um desses grupos, nós vamos ter atividades específicas voltadas para eles. O objetivo principal seria dar uma melhor qualidade no que diz respeito à saúde desse servidor no ambiente de trabalho? Sem dúvida alguma. A atualidade, ela tem o ritmo de trabalho, cobranças, demandas. Isso é extremamente adoecedor. E aqui não é diferente. Então, é uma perspectiva de empoderamento, de crescimento pessoal. Nós queremos dar ferramentas para que as pessoas possam cuidar sozinhas, melhorar o cuidado da sua saúde mental. Coordenador, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pelas informações. Como eu disse, Tiago, agora o coordenador Vinícius Oliveira, ele volta para a solenidade, onde está acontecendo aqui no auditório do Tribunal de Justiça, ou numa solenidade, para realizar justamente a assinatura desse termo de uso desse aplicativo. Termo assinado entre o TJ e a UESP. E o principal objetivo, como foi destacado aqui, é proporcionar a melhor qualidade na saúde desses servidores. E os resultados prometidos são positivos, Tiago. Tá certo. Muito obrigado, Nájula, pelas informações. Realmente, é uma pauta em nível mundial a questão da saúde mental. Se você consegue identificar que há uma carga maior de estresse, você já toma as medidas ali, cessa. Esse nível consegue tratar a pessoa, evita o afastamento e outras coisas maiores também, que normalmente vêm acarretadas. Obrigado, Nájula.